Durante o lançamento da Operação Férias Segura, a Polícia Militar apreendeu 30 quilos de maconha na tarde de hoje, na estação ferroviária de Governador Valadares. O Tenente Campelo, responsável pela operação, informou que durante um reforço e policiamento em torno do 6º Batalhão, o Tenente Aniceto, que estava de folga, recebeu informações que havia um homem com a quantidade de drogas na bolsa. A Polícia Militar passou então a monitorar o local e ao tentar embarcar em um avan sentido Vitória, o homem foi pego. Ele teria recebido 2 mil reais para fazer a entrega da droga e não contou quem era o dono nem quem receberia em Vitória. Ele disse apenas que ele retirou os 30 quilos de maconha numa lixeira em São Paulo e ao chegar em Vitória faria contato telefônico para realizar a entrega. De modo que recebemos informação por parte do Sargento Aniceto, militar do 6º Batalhão, que se encontrava de folga, dando conta que teria recebido uma denúncia de que havia um indivíduo na praça de estação com a quantidade de drogas em sua bolsa. De modo que o militar se encontrava com esse indivíduo no monitoramento visual, contudo ele não estava perto da bolsa. Com a chegada das equipes, passamos a monitorar aquela localidade, de modo que no momento em que o indivíduo pegou a bolsa no intuito de embarcar em um avan sentido Vitória, que foi abordado, sendo realizado busca pessoal nele e seus pertences e localizado essa quantidade de aproximadamente 30 quilos de maconha. O indivíduo teria recebido essa droga no estado de São Paulo e a levaria para a cidade de Vitória. Ele não relatou, bem como os fornecedores, nem como fonte de entrega, dizendo que em São Paulo ele havia pego essa droga mediante uma solicitação via telefone, do seu fornecedor, em uma lixeira na cidade de São Paulo e iria realizar um contato telefônico com o destinatário na cidade de Vitória. E para tanto ele havia recebido a quantia de 2 mil reais para a gente transporte.